Confirmação do nome, então, da nova presidente da Caixa Econômica Federal. Isso acontece em razão das denúncias de assédio sexual que envolvem o presidente, até então o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O governo tentou estancar o mais rápido possível a sangria com as acusações de assédio em torno do presidente. O destino dele estava selado à medida que a própria Caixa abriu uma investigação interna e o número de acusações acabou aumentando. Então, encontrada, a Caixa está subordinada ao Ministério da Economia. Guedes tem a Daniela Marques, que é um braço direito dele, esteve acompanhado desde o começo, estava agora na Secretaria de Produtividade. Além de ser alguém da confiança do ministro, tem a competência, uma mulher na presidência da Caixa.